Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, eu tive uma ideia genial Eu acabei de depositar aqui no csgo.net 700 dólares Aí Saulo, você teve que depositar os 700 pra ter 700 de saldo? Negativo, negativo, negativo Eu depositei com cupom Saulo 500 dólares Eu depositei 500 dólares com cupom Saulo, 40% de bônus transformou 500 em 700 Tá aqui o meu histórico de pagamentos, ó Foram 5 depósitos, 1, 2, 3, 4, 5 No valor de 100 dólares de cada depósito Porque meu cartão só passa de 100 em 100 Não sei por que meu cartão tem que fazer 1 depósito por vez E eu tenho também na minha outra conta 700 dólares E eu vou me autobatalhar É, é isso Mano, eu vou pular, certeza, velho Eu não vou entender nada, peraí Será que eu consigo dividir a tela, irmãos? Esse lado a Rei do Profit e esse lado a Dizeus não troca Eu vou tirar o som da batalha dos dois, mano Da batalha não, da abertura em si Porque senão vai bugar muito Vai ser dois sons de batalha, não vai dar pra entender nada Eu vou... Mano, eu já vou criar logo uma batalha de faca Pra já logo começar a comer Estourado Mano, eu acho que a gente vai bugar muito com esses lucros aí Entrei na de faca E já foi, velho E já foi, velho Rei do Profit versus Dizeus não troca Navaja contra Gucci Rei do Profit ganhou Mano, que ideia de... Tá, vamos lá Tentaram outra vez Foi 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 Novamente Rei do Profit contra Dizeus não troca Rei do Profit ganhou de novo 140 mais 90 Aqui, mano, eu tô ripando a minha segunda conta Eu tô ripando a minha segunda conta Ok Tentaram outra vez Vamos mais uma entrar Que ideia é essa, irmão? Tá, vamos lá Vamos que vamos Mais uma Rei do Profit contra Dizeus não troca Velho A Dizeus não troca Perdeu as três, irmão Essa conta É a conta que vocês falam Ah, tem gente que fala Ah, essa é uma que você ganha drop melhor que os outros Ela perdeu as três batalhas Contra a conta que eu deposito O meu dinheiro, velho Ela perdeu as três batalhas, irmão No total pegamos aqui 755 dólares Ela pergunta É isso, irmão Isso aqui foi pra servir de lição pra vocês Que não existe esse negócio de conta beneficiada Só que eu não imaginei que ia perder as três, velho Ainda sobrou aqui 73 dólares Vamos lá, vamos lá Pera aí Vamos Team Spirit, velho Eita, alguém entrou, velho Não foi Saulo contra Saulo Foi Dizeus não troca Contra Golden O Golden mamou Tem que ficar ligeiro aqui, mano A galera tá entrando rapidão Aí, entrei Aí, ó Dizeus não troca Contra Rei do Profit Vamos ver Vamos ver 50 dólares Tô falando pro 6, mano Novamente Dizeus não troca Contra Rei do Profit A Rei do Profit ganhou agora Não, a Dizeus não troca Quer dizer E vamos tentar mais um, ó Vai Tentar novamente Tentar novamente Foi Foi, 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 foi Vamos ver Ai, velho Rei do Profit ganhou É isso, é isso Mano, a gente ripou O nosso próprio saldo, velho É, eu tô parecendo Aqueles meninos Que não tem amigo Na escola Que joga futebol Sozinho, saca Ah, tamo com 840 dólar Aqui, velho Pelo menos Uma conta Ficou com toda a grana É isso, é isso Vamos lá Ainda temos 68 dólar Aqui Bonus points, quer dizer 68 bônus Vamos abrir uma do Code Zero, velho Uma do Code Zero Vamos voltar o som Uma glockzinha Neonor God, God Mano, uma glockzinha Neonor 32 dólar Mano, vou desafiar agora os inscritos, velho Os inscritos Vem batalha com o saulão Criei uma covert, velho Quem quiser vir na batalha contra o saulão É só entrar aí na covert, irmão Ih, ninguém quer vir batalha comigo não, velho Tô, pera aí que eu vou fazer outra coisa Vou abrir caixa saulo então, velho Caixa saulo aberta Ai, podia passar pra Fio Injector, hein Quanto que vale essa Hellfire? 18 Mais uma, vai Ficou elas por elas Bora Ai, deu merda Mano, no final das contas a gente depositou 500 dólares nessa conta Saímos com 850 A outra conta era o dinheiro que o gringo me deu, né? Que é o que ele me dá pra abrir caixa às vezes Como forma de... Eu perdi dinheiro, de qualquer forma Porque a outra conta é dinheiro meu, tipo, meu salário, entendeu? Meu salário Então eu acabei perdendo dinheiro Então... Mas pelo menos a que eu depositei Tá aqui ainda inteiro, velho Mano, vamos fazer uma coisinha aqui Um contrato Com essas daqui, velho 94 dólares no contrato Vamos ver se dá bom 94 virou 180, irmão Mano, então Se eu tivesse colocado 700 Teria vindo uma skin de 1400, papito Demo molinho, velho Era pra eu ter feito o contrato sim, velho Ia vim uma Butterfly Doppler, irmão Caralho Ia vim uma Butterfly Doppler, irmão Nossa Demo molinho Pera aí Olha aqui, ó Probably Fair Sorteou o número 933, velho 933 Veio aqui, ó Uma faca de 165 até uma faca de 200 2% de chance de ganhar Então no final das contas Sem a gente vender tudo Temos 936 dólares aqui Eu depositei 500 Tive um profit de 1000 Olha meu Dá uma olhada no Deixa eu ver Ah, não sei A gente tenta fazer alguma coisa Ou a gente sai com esse profit Mano, eu não quero essa shadow Papo 10 Eu não quero essa shadow, não, velho Vamos tentar fazer essa shadow Virar uma faquinha de 200 Uma shadow Aí, mano Pera, não Sei não também Quem confia, cara Quem confia Só vai Ah, então foi, velho Fé F, eu acho Olha, do ladinho, velho Deixa eu ver aqui Aprimoramento Vamos ver o número que foi É, na verdade a gente perdeu de monte mesmo 34% God, God 95 virou 200 95 virou 200 E ó, lá no 81 Se tivesse 20% já teria dado bom, velho Temos 946 dólares, velho Mano, papo 10 Eu tô pensando em retirar essas facas tudo, irmão Ou então Foda-se, irmão Papo 10 Ou é isso Ou eu tiro tudo Ou eu vou meter o foda-se, irmão Deixa eu ver um negócio aqui É, mano A chance da gente se foder é alta, né Mas, mano A vida é uma só, irmãos Tem que fazer desse jeito Pra vir coisa boa Ó, agora as mais caras Essa e essa Depois a gente coloca Depois a gente coloca essa Depois essa, essa e essa E depois essa Tem que ficar desse jeito o contrato Pra dar bom, velho Ai, ficou bonitinho, né, velho Ficou bonitinho, velho Ai, que medo, irmãos Ah, foi, velho Mil dólares Virou Duzentos e oitenta A gente deu um azar Tremendo, velho Sorteou o número Veio, tipo O pior, tá ligado Veio do um a um milhão, velho Do um a um milhão É o pior, velho É o pior É o que vinha só merda Velho, eu tenho que recuperar Ou eu saio com nada Ou eu saio com tudo, irmão Eu podia ter tirado mil dólares Ou eu saio com nada Ou eu saio com tudo, irmão Ah, mano Nós já se fodeu mesmo O que que é um peido Pra quem já tá cagado Foi É Nós conseguimos perder tudo Bom, galera Vocês sabem que aqui no canal Eu posto quando dá bom Ou eu posto quando dá ruim Esse vídeo tinha tudo Pra ser um dos que dá bom Só que a gente teve Uma péssima decisão De jogar no contrato E depois jogar no aprimoramento Acabou que deu ruim Se você quiser depositar Aqui no csgol.net Deposita usando o cupom Saulo Que você ganha 40% de bônus Vejou Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto, vem Eu vou pedir Um beijão do Saulo